Bom dia pra quem acordou com 21 anos Ai gente, tô muito feliz É o meu aniversário A pessoa tá fingindo que tá dormindo, gente Não tá dormindo nada Acorda Acorda O que você fingiu, garoto? Eu acordei com 22 Ah, claro, você tem 22 Gente, eu tô muito feliz 21 anos Quanto tempo que você Me atura Era pra eu ganhar um Oscar esse ano Não, gente, eu comecei a namorar ele Eu tinha 15 E eu 12 Mentira, você tinha 16 E agora eu tenho 21 e ele tem 22 Puro, hein? 22 Meu cabelo, essa parte é meu cabelo Ele falou que vai comprar o presente Tipo a mim Né? É Ele quer lavar a casa Não quer lavar a casa Eu falei hoje é meu aniversário É isso, meu Não vai não O que é isso? E é isso, gente Agora são Nove e pouco Porque ele me acordou cedo, gente Nossa Eu queria dormir até tarde Hoje é meu aniversário E é isso, gente Então eu vou filmando pra vocês Tá bom? Não te amo Para de fingir que tá dormindo Como? Então, meus amores Já levantamos Toma um café E agora E agora Nós vamos levar O aonde? Pesete Toma um pesete E agora são Até dar um Meio dia e 12 E nós estamos Sei lá Qualquer um macaquinho Que é, né? Boca de aniversário Ai, gente Só eu mesmo E é isso, gente E depois eu Filmo mais pra vocês O que eu for fazendo Tá bom? Então é isso Até depois Gente Tivemos que parar o carro Longe pra caramba Porque parece que volta redonda Inteira Vem pro Maropeixoto hoje Meu Deus do céu Não acha uma vaga, gente Uma vaga Ai nós tivemos que parar o carro Aqui em cima Até chegar lá embaixo Qual que é esse barco? Sei lá onde começou Sei que eu tô pedindo Maropeixoto Aqui é São João? Ai, né? Tava São João Tem só que não tá nem onde mora Meu Deus E agora nós vamos lá Comprar o meu presente O nosso presente Eita muito feliz Né, irmão? Ou vai comprar o presente? Acho que eu vou praia, hein? Vou praia hoje, ó Vou dar uma se mergulhar, gente Mas é isso aqui, moço Então é isso, gente Eu vou lá em Mudazosto Eu vou mostrar Eu vou ver o que o Marley vai me dar E eu mostro pra vocês, tá bom? Até mais Fala agora Paramos aqui pra comer, galera A fome tá batendo A gente comprou um negócio pra mim Vou tentar mostrar Vou tentar mostrar Um cestinho assim Quando eu chegar em casa eu mostro Pra eu ter direito Pra eu colocar na minha casinha Ai, gente, gente Ai, gente Já acabou, Géssica? E aí, gente? Chegou na sua comida Olha 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 Olha, ele já tá ali atacando Pra tudo Não é bom? E é isso Vamos ver que eu tô morrendo de fome Então, meninas Já comprei Comprei meu presente Comprei uma rasteirinha Ainda não, né? Na verdade, comprou E Comprei umas outras coisas também Que eu vou mostrar pra vocês Depois Tá muito quente, gente Não tô aguentando Tá, gente Querendo ir pra praia Aí a gente vai ver direitinho Qualquer coisa Eu filmo mais pra vocês Tá bom? Então é isso Agora estamos indo embora Opa E depois eu filmo mais Então, meninas Deixa eu ver Que a luz tá pegando Cheguei em casa agora E vou mostrar meus presentes Que a Narlene me deu Ah Vou começar, gente Por isso aqui Ah Minha suculenta Olha que lindinha Tá um pouco sujinha aqui O vaso dela Mas depois eu vou limpar Vou colocar ela num vasinho bonitinho E vou colocar ela no banheiro Porque acho muito bonitinho A suculenta no banheiro, gente Vou mostrar o outro presente Que ele me deu Que é esse cestinho Que eu mostrei pra vocês Só que não tava dando pra ver direito Que Eu vou colocar ovo na geladeira Que fica bonitinho E A minha rasteirinha É Da sonho dos pés Eu adoro as rasteirinhas Da sonho dos pés, gente Adoro só compro as rasteirinhas Da sonho dos pés Que é boa e barata, né Tem as sandalinhas bonitinhas Tá até quente A rasteirinha, gente E é essa daqui, ó Olha que lindinha Eu adorei E eu ainda ganhei desconto Na minha aniversária E ainda Um chapéu Pra eu ir pra praia Só não sei quando nós vamos Mas nós vamos pra praia, né amor? Ai, querida E é isso, minha galera Esses foram os meus presentes E agora Vou dar uma descansada Tomar um banho Porque tá muito quente Eu não tô aguentando De calor E agora são 4h53 E o vídeo está 99% carregado E Vou fazer a miniatura E vou já postar pra vocês Meu cabelo Não é importante pintar, né Porque olha aqui E é isso, gente E se eu for fazer mais alguma coisa Eu gravo pra vocês, tá bom? E é isso, gente Está sendo o meu aniversário E a festa, gente Eu ainda vou fazer, tá? Eu vou fazer festa esse ano Porque Não tem pouco eu faço festa Eu vou de festa Então esse ano eu vou fazer E eu vou fazer da Minnie Gente, vocês sabem que eu amo Minnie E eu também vou gravar vlog pra vocês, tá? Se eu conseguir Mas eu não quero ir porque sim E é isso, gente Até mais Então, meninas Depois que eu cheguei Tomei um banho De chuveirão Porque estava Muito calor Coloquei esse vestido aqui Porque Gente do céu Hoje deve ter feito uns 40 graus Não é possível Muito calor Prendi até meu cabelo Eu não tava aguentando E o ventilador Agora Eu vou Tomar banho Vou lá na minha mãe Tá? Porque Não sei mais o que eu vou fazer Mas eu vou lá E eu vou Filmando pra vocês, tá? Vou ver o banho Agora E bora Até agora Meu rim não saiu Olha Então é isso, gente Churrasco Fala Oi, menina Esse de chavão Olha pra ali Para as meninas ver você Esse de chavão Que foi pra praia Não me levou Foi molhar a bunda Na areia E ele não me levou E ele não me levou Uma vantinha de carro Eu não te levei não, seu safado Você que foi pra praia E me levou E você não deu Uma vantinha Você não deu Você é vacilão Você não deu Uma vantinha Fala Oi, menina Sou o vacilão Oi, menina Eu sou o vacilão Hoje ele é muito vacilão Você que é o vacilão Você Aqui, fala o que nós vamos comer Para as meninas Churrasco Churrasco Não tem churrasco Para vacilão, não Vamos comer churrasco Não tem churrasco Para vacilão Ai, gente Cheguei aqui Vamos fazer um churrasco, né? Porque ele não pode passar em branco, né, gente? E é isso Agora vamos comer um churrasco Mentira Tem que esperar assar primeiro E é isso, gente Depois eu filmo mais Quase rolando aqui, galera Ela é bem, né? Ela é bonita Agora é maluco É isso, gente Estamos aqui E é isso Como é que é essa colher aí? Olha um pedaço de bolo Você quer a colher ou a cerveja? A cerveja Gente Olha, quase meia-noite Acabando o aniversário da minha filha Nós fizemos um churrasquinho básico A festa é dia 20 Nós vamos comer aquele pudim de leite de condensado agora Tá? Tadinha da dela Que tá aqui festejando ela junto comigo E agora vamos comer um pedaço de pudim Para celebrar o aniversário Então, meninas Eu já cheguei em casa E agora são Umas horas da manhã E Eu vim encerrar o vlog Para vocês De hoje Do meu aniversário, né? Espero muito Que vocês tenham gostado De passar o meu aniversário comigo E É isso, gente A festa vai ser só dia 20 Então Porque, gente O meu aniversário nunca ninguém tá aqui Então eu sempre faço aniversários Bem distantes, entendeu? Bem pro final do mês Então É isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece daquele like, tá? Porque esse like é muito importante Se inscrever aqui embaixo no canal Se você é novo Seja muito bem-vindo Ative as notificações Para não receber os vídeos Para não receber Para não deixar de receber os vídeos novos E me siga no Instagram Por deixando aqui pra vocês, tá bom? Então é isso Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau